É um dever do trader analisar regularmente o mercado e as condições atuais para determinar se a sua estratégia ainda é eficaz Para isso, é necessário ficar atento a diversos fatores no mercado como tendência, as notícias, as mudanças políticas e econômicas entre outros fatores que possam impactar o seu trade system Você ajusta a sua estratégia regularmente? Aguarde sua resposta aqui nos comentários E se você já está interessado nesse assunto então te convido a me acompanhar neste vídeo pois neste Dominando, vou te mostrar como você pode ajustar a sua estratégia de acordo com as condições do mercado Mas antes disso, aproveite e já agride o like no vídeo e se inscreva no canal E vamos para a aula Agora que você já tem em mente que precisa verificar as tendências, as notícias as mudanças políticas e econômicas é hora de revisar a sua estratégia atual Reavalie sua estratégia constantemente e determine se ela ainda está alinhada ao mercado atual Identifique pontos fracos e fortes da sua estratégia e onde você pode fazer ajustes para melhor se adaptar às condições do mercado E claro, é importante determinar novos objetivos de acordo com as condições do mercado e avaliar se eles estão realistas e alcançáveis E lembrando, sempre é hora de desenvolver novas estratégias que sejam mais adequadas às condições atuais do mercado E principalmente, avalie se elas ajudam você a alcançar os seus objetivos Mas para ficar mais fácil de você compreender uma estratégia em momentos diferentes de mercado separei um exemplo para você já ir pensando em uma forma de dar um upgrade na sua estratégia no mercado Então agora, vamos para a tela do Profit Perceba que estamos com os dois gráficos no ativo do mini índice e em ambos no tempo gráfico de 15 minutos e com a média móvel aritmética de 21 períodos Imaginando uma possível reversão do preço apenas com a média móvel sendo o gatilho o primeiro candle com fechamento acima da média e posicionando um stop técnico no fundo anterior deixado pelo preço podemos notar uma variação de aproximadamente 680 pontos Agora, no gráfico da direita, em um cenário semelhante porém, em outro período, o mesmo gatilho seria neste ponto Logo, ajustaríamos um stop técnico da posição neste fundo deixado pelo preço Porém, perceba que a variação do preço neste segundo exemplo é de aproximadamente 1.200 pontos Estamos falando de praticamente o dobro de stop Mas o que podemos aprender com isso? Que dependendo da estratégia adotada por você talvez nem todas as entradas estão acessíveis ao seu gerenciamento de risco Este ponto pode invalidar seu trade system ou até mesmo trazer resultados negativos para suas operações no geral Mas meu intuito neste vídeo é te trazer formas de você poder atualizar a sua estratégia E para isso, vamos imaginar o cenário de maior stop loss que visualizamos que foi na janela gráfica da direita Agora, vamos alterar a média móvel de 21 períodos para 10 períodos Perceba que com o mesmo indicador, já visualizamos outro cenário para a tomada de decisão anterior Neste caso, agora imaginando um start no candle acima da média móvel de 10 períodos Teríamos um stop de aproximadamente 740 pontos Ou seja, um risco menor Mas lembrando que a sua decisão não deve ser tomada de forma tão simples assim Devemos sempre avaliar o contexto geral do mercado Mas para darmos um upgrade nessa tomada de decisão Que tal incluirmos um indicador de banda de Bollinger? Para isso, vamos clicar com o botão direito do mouse no fundo do gráfico Inserir indicador Banda de Bollinger E vamos adicionar ao gráfico Pronto, perceba que nesse cenário 2 já estamos visualizando mais pontos específicos do deslocamento do preço Como por exemplo, a extremidade superior da banda de Bollinger Como um ponto que o preço veio a respeitar no movimento Com esse breve exemplo que passei aqui Espero que você compreenda que assim como o mercado pode estar em diferentes volatilidades Seus indicadores também podem ser ajustados para melhorar seus trades e consecutivamente seus resultados E aí, o que achou da diferença dos cenários que analisamos? Faz sentido para a sua estratégia? Como já mencionei anteriormente no vídeo Sempre é hora de desenvolver novas estratégias que sejam mais adequadas às condições atuais do mercado Mas antes de colocar em prática as novas estratégias É fundamental que você teste cuidadosamente Verifique se elas estão funcionando de forma eficiente e eficaz Isso significa avaliar se as estratégias são realmente capazes de produzir os resultados positivos E se estão alinhadas com as metas e objetivos É importante ter certeza de que as novas estratégias são viáveis antes de implementá-las Pois isso evitará possíveis erros e perdas no futuro E lembrando, você que deseja operar em alta performance com toda a tecnologia e qualidade gineológica Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo Para fazer um teste grátis do Profit Pro por 15 dias Mas agora, para você compreender melhor Vou utilizar o mesmo cenário que analisamos anteriormente Porém, vou utilizar outros recursos do Profit Para dar um upgrade na mesma análise que te apresentei E fique ligado, pois vou te passar duas dicas bônus Então, vamos para a tela do Profit Bom, agora estamos analisando o cenário anterior Onde alteramos para a média móvel de 10 períodos E acrescentamos um indicador de bandas de Bollinger Sabemos que o Profit conta com um verdadeiro arsenal de indicadores para turbinar seus trades E no entanto, possui um grupo muito específico de indicadores que são os indicadores de tape reading Que sabemos que consiste na leitura do fluxo de ordens Bom, dentre os inúmeros indicadores que temos aqui, vou utilizar o volume de agressão saldo Vou inserir em uma nova janela E dar ok Pronto Avaliando novamente o possível ponto de gatilho para a operação que estudamos anteriormente Perceba que analisando o saldo do volume de agressão no instante que o candle fecha Acima da média móvel O saldo está positivo Ou seja, dentre o valor de agressão de compra e venda Os compradores estavam com maior força nesse instante Dessa forma, favorecendo o preço para cima de acordo com o gatilho que analisamos para o cenário Mas você deve estar se perguntando da dica bônus, não é? Então, sabe que no Profit você conta com um replay de mercado Onde você pode fazer seus estudos E requisitar uma data específica para em conta simulador Executar suas ordens e acompanhar o desenvolvimento das suas operações E a melhor dica de todas O Profit conta com um backtest Que pode trazer uma dose de estatística para a sua estratégia Para isso, basta desenvolver no editor de estratégia os parâmetros que você deseja Para então avaliar estatisticamente os resultados ao longo do tempo que você deseja apurar Na descrição deste vídeo, vou deixar um link com os materiais para você compreender melhor Percebeu que o mercado pode ser variável e dinâmico ao mesmo tempo? Por isso é importante monitorar constantemente as condições do mercado e sua estratégia Procure verificar se a sua estratégia ainda é eficaz e se precisa de mais ajustes Lembre-se de que o ajuste da sua estratégia é um processo contínuo E é importante mantê-lo atualizado de acordo com as condições do mercado Para garantir o sucesso no longo prazo E para você ter acesso a um universo de possibilidades Você pode contar com o Profit durante suas análises E elevar sua estratégia a outro patamar Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Bons trades e até a próxima!